Galera, eu e o nosso capita aqui, vamos ali conhecer a Cláudia que tem um trabalho maravilhoso. Você já fez esse trabalho aí, né irmão? É verdade, cara. Fiquei assim bem feliz quando fiquei sabendo do trabalho da Cláudia, até porque eu fiz isso daí há muitos anos, né? É muito legal, cara. É você se colocar no lugar das pessoas, principalmente nesse tempo, né? Tem muita gente, muitas pessoas que tem condições de fazer. Pode fazer, não é um bicho de sete cabeças, né? Você juntar um grupo de amigos, a família mesmo. Eu fazia com a minha família e alguns amigos da igreja, né? Então a gente ia para a igreja, preparava o alimento, jantava na igreja. A mesma comida que a gente saia para servir, a gente comia, preparava a Marmitex e saia para entregar. Era alimentação, claro, também era cobertor, porque nessa época agora principalmente está fazendo muito frio. Imagina, você sente frio dentro de casa? Eu sinto, David. Eu sinto frio. Bastante, bastante. A gente tem que se abrigar bastante, imagina o pessoal que está na rua, né? Imagina, e agora em Santos, né? Faz tempo que não faz esse frio aqui em Santos. Esse frio, é verdade, estranhei também. É importante ajudar, sim, vamos ajudar. Vamos lá. Estamos aí para ajudar, isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Estamos chegando, Cláudio, estamos chegando. Pode ir lá. Pode ir lá. Opa! Cláudio, você que é a Cláudia? Uhum. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o time de Brás. Como vai? Quanto tempo esse trabalho de vocês aí? Quanto tempo já? Olha, na verdade, a gente começou há três anos. Tudo pelo Face. Eu fiz um desabafo. Muito legal. Na verdade, a gente começou com sopa, mas agora, como minha mãe faz a refeição, aí a gente faz arroz, feijão, macarrão, molho, salsicha e acompanha o arroz doce e uma garrafinha, ou um garrafinho ou um copinho de água. Show de bola. E assim, ganhou roupa, meia, tudo que a gente ganha, a gente também. Muito bom a comida, o cheiro está muito bom, hein? Então vai lá, preparar, vai ajudar. Vou ajudar aqui, pessoal. Vou adentrar, vou adentrar e bola. Eu tô vendo. Eu estava conversando aqui, mas vou te ajudar. Calma, calma, calma. Arroz, feijão e laranja. O bom e do melhor. O que a Cláudia Cônia, ela serve para os moradores. O que é bom para mim, é bom para o Rússio também. Peraí, o que o senhor está fazendo? Você não viu quando nós chegamos? Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. A gente veio aqui para ajudar. Ajudamos. Calma aí, ajudamos? Sim, sim, a gente falou. Tá. Fizemos as marmitex. Beleza, ajudamos, né? Você falou muito bem, ajudamos. Certo. E agora só o que o senhor está comendo. A gente não tem mais marmitex para fazer, para preparar. Certo. Aí eu saí e fui lá pegar um pedacinho de... Não existe isso aí, mano. Por quê? Não, na moral, a gente veio aqui, você já está comendo. Para ajudar, você já está comendo. Não, vamos alimentar, agora serviu o pessoal. Não existe isso aí. Ela falou que tem um bolinho de chocolate ali, era para ela ter falado baixinho, senão a tia Sandra vai ver lá, a nutricionista. Aí não dá, né? Isso aí, Nassão. O que é isso aí? Pãozinho aqui, velho, filhinhozinho aqui. Sacanagem. Seu hoje em dia de dia de dia, me dá valia. Todos os dias eu procuro dizer, senhor, muito obrigado, pois eu tenho de dormir, tenho que comer, muito obrigado porque o senhor me levantou. E na maneira que eu tenho de mostrar às pessoas que existe algo espiritual dentro de mim, é isso, compartilhando. Que este alimento que nós vamos entregar possa fazer, ó Pai, uma grande diferença na vida daqueles que não têm. Que eles recebam com gratidão, que eles recebam com alegria, senhor. Pai, nós te agradecemos e pedimos que a tua bênção nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora vai começar o jogo. Respeitando os mais velhos, né? Onde é o senhor? Quem é? Tem um. Esse aqui tá com a camisa do Santos. Quanto, o senhor? Onde é o senhor? Onde é o senhor? Onde é o senhor? Onde é o senhor? Ricardo Oliveira! E aí? E aí, mano? Olha aí, olha aí. Onde é o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Você tá me vendo aí? Eu tô te vendo também. Eu tô te vendo também. Ele vai fazer aquela foto pra nós. Como é que ele vai fazer a foto? Ele vai fazer a foto. Qual que você quer fazer a foto? Eu sou santista. Isso aí, ó. Olha o santista aqui. Pode filmar. Olha aqui, olha. Cadê ele? Eu fugi da mão. Não fugi, não. É uma infeição pra você. Agora eu já tô vendo. Eu tô aqui em cima. Tá quentinha, mano. Aproveita aí que tá quentinha. Tá vendo? Falou. Fique devagar, senão vai engasgar. Vai lá, vai lá. Fica fome. Fica fome. Você é de onde? Eu sou do Paraná Bandeirante. Paraná? Bandeirante? Sim. Eu sou do Paraná Bandeirante. É, não é? Péreo de Londrina. Eu sei você aí, sim. Londrina, é... Procópio. Conselho Procópio. Conselho Procópio. Conselho Procópio. Curitiba. Conselho que mas é. Trio, né? Caralho e frio. Nossa senhora. Aqui tá ficando frio, né? Tá, tá mesmo. Tá aqui quanto tempo? Ficou uns 5 anos na rua. 5 anos? Aham. Argueiro da mulher. Agora quem dá boa é o Santo Antônio. Eu tenho família, eu tenho família aqui. Vejo, 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 vejo. Mas só dá o seguinte. Pra mim não ficar dando, levar problema pra minha família, eu prefiro ficar na rua. Prazer. Tudo bem? Meu, boa noite, cara. Oi. Meu, prazer enorme. Prazer, querido, pra ver todo mundo. Nunca, cara, que eu pensei que eu ia conhecer assim, estar do lado de um ilustre jogador, ímpar. É uma honra pra mim, inenarrável. Prazer toda minha de estar aqui. Seis meses. Acho que já é entregado para os demais, né? Ai, eu não vou fazer isso. Eu não mereço, cara. Eu não mereço essa atenção. Se você não merecesse, nada ia acontecer na sua vida. Olha isso não. Olha isso daí, não. Olha o seu tênis lá. Com certeza tem gente aqui que... Ah, viu? Eu gosto de você. É usado no meu coração também. Poxa, gente, obrigado, cara. Eu não tenho palavras pra... Ah, mas não é pra chorar, ó. Não é pra chorar. Não é de alegria, vai. Não é pra chorar. É mesmo? Arrões doces? Poxa, chegou. Poxa, obrigado. A gente tava preparando junto lá. Mas quem preparou foi lá. Todo mundo embalou. Então tem muito amor aí. Muito amor. Eu vou... Passa uma curtinha pra ele, né? Eu tenho um desafio pra você. Pode falar. Você sair da rua, ter um emprego, e você vai lá no CT, Rei Pelé, ver o nosso treino. E depois assistir a nossa partida na Vila Belmiro. Caramba, eu nunca fui, cara, na Vila. Ah, você vai gostar. Você vai gostar muito. Cara, eu... Eu aceito, cara, de coração. Eu aceito. Vamos fazer esse desafio aí. Bora. Tá sendo feito. Bora. O desafio tá sendo feito. Aceita aí, sai. Sai da rua. Eu tenho agora pra mudar a tua vida. Poxa, cara, eu não... Eu não tenho palavras, cara. Gostaram? Gostamos. Muito bom. Alegria deles. É... É... Contagiante, né? Nem tenho palavras. E que... Só reafirmando tudo aquilo que eu falei, que as pessoas possam também, né, se envolver, né, com essa causa. Vê que com um pouquinho de boa vontade é possível. Boa vontade é possível. E dá pra fazer, né? Foi a minha primeira vez. Foi uma experiência maravilhosa. Com certeza será a primeira de muitas. E vocês também aí não se assustem, que é muito bom. Vocês vão se sentir bem como eu tô agora, tá? E é o que a gente leva pra casa, né, é indescritível. Verdade. Muito obrigada do fundo do coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu tô agora... Eu tô agora pra vocês. Obrigado.